Todo mundo tem amigo que corrige nossos erros, um amigo que não desgruda, um amigo que sempre dá um jeito com os tão desapontados. Todo mundo também tem um amigo com cabelo estranho, tem aquele amigo que você adora ver brilhar por aí, um amigo com a língua fiada, aquele amigo que tem um papo na medida certa, um amigo que gosta de chamar a atenção de todos, e tem aquele amigo que te aceita exatamente como você é, com seus erros e acertos, mostrando para todo mundo o quanto você é capaz, e fim.